Olha, outro crime de execução foi registrado na comunidade Vasantinha, na Ilha Grande de Santo Isabel. Dessa vez, um jovem de apenas 16 anos foi a vítima. A repórter Camila Leal é quem traz os detalhes desse fato. Na madrugada desta sexta-feira, um adolescente identificado como Carlos Alexandre da Silva Queiroz, de 16 anos, foi morto a tiros dentro da sua casa enquanto dormia. O caso ocorreu na rua Antônio Alves do Nascimento, na comunidade Vasantinha, na zona rural de Parnaíba. De acordo com a polícia militar, a avó da vítima informou que dois homens armados invadiram o imóvel e atiraram contra o seu neto, que teve morte instantânea. O Instituto Médico Legal removeu o corpo e o caso deve ser investigado pela polícia civil. E na terça-feira, a polícia militar também registrou um crime com características semelhantes na mesma região. Dessa vez, a vítima foi uma jovem de 19 anos que teve sua casa invadida e que foi morta a tiros na mesma comunidade Vasantinha. Segundo a PM, a semelhança entre os casos não é por acaso. As autoridades verificam que há uma disputa entre grupos criminosos no bairro da Ilha Santa Isabel e região. A polícia acredita que, na maioria das vezes, as vítimas não são propriamente de facções criminosas, mas usuários de entorpecentes que acabam devendo os traficantes e perdendo suas vidas em decorrência dessas dívidas. O que tem acendido alerta nas autoridades que pretendem reforçar a segurança na região. Camila Leal, para a TV Costa Norte. É triste essa realidade que a gente está vivenciando, presenciando e tendo que testemunhar e também divulgar, por um caráter até mesmo pedagógico e para mostrar o que é a realidade realmente daquilo que está acontecendo no nosso território, uma vez que, enquanto imprensa, a gente não pode se distanciar da realidade. Em menos de uma semana, dois crimes. São dois jovens que morreram aí praticamente em execuções de forma bastante parecidas. A primeira jovem, que foi a Lorena dos Santos, de apenas 19 anos, e agora esse de apenas 16 anos. Sem falar no impacto, na dor que essas famílias estão sofrendo. Muitas vezes silenciadas, porque por conta desses crimes estarem correlacionados a atuação de forças criminosas e organizações criminosas aqui no território, muitas das vezes essas famílias não têm tido o direito nem mesmo de reclamar e de cobrar justiça, celere, nesses casos das mortes por execução desses familiares. Por medo de retaliação, ficam aí com o seu sentimento de impotência frente a esses crimes que estão sendo cometidos. É uma triste realidade para a gente refletir. Viviana, a gente também se consterna com essas famílias, certamente que não testemunham por medo de retaliação, mas que estão enlutadas e cada vez mais doloridas pela perda dos seus entes. E eu diria, Helder, reféns de uma situação grave que é a atuação das facções criminosas aqui no litoral do Estado. Por conta desses últimos crimes com características muito semelhantes, que foram registrados na comunidade Vazantinha, mais cedo conversando com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Inácio Delgado, ele informou que a Polícia Militar já estuda uma intensificação, um reforço do policiamento ostensivo ali na região da Vazantinha, que infelizmente só esta semana registrou esses dois assassinatos brutais, dois jovens, uma moça de 19 anos, agora esse rapaz de apenas 16 anos, vítimas de execuções, muito provavelmente por alguma ligação ao uso de drogas, a essas facções criminosas. Lembrando que na primeira situação da terça-feira, o irmão da Lara também foi atingido, um jovem de 21 anos, chegou a ser atingido por um disparo também, felizmente não morreu, foi socorrido, atendido, mas fica realmente essa mancha nessas famílias que, enlutadas, sofrem e se sentem, claro, reféns dessa triste realidade que acomete ali a comunidade da Vazantinha, assim como outras aqui da região. E fica para a gente até mesmo a repetição daquele ditado de mãe, para esses jovens, não entra gente, vai dar errado.